Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo do nosso mod Extra Craft Ai caraca, é assim, muita galera pede com shaders, outros sem shaders Eu vou jogar um pouquinho do vídeo com shaders, outros sem shaders, galera Eita caramba, já tem um Zeldaron ali e um Trug Bom galera, eu acho que nós temos itens suficientes para fazermos Novas armas, eu quero ver o que tem ali em cima, não consigo Novas armas, porém, antes de fazer isso galera, eu queria pedir aquele like de vocês Que é muito importante, para não darem só like no primeiro episódio da série No primeiro episódio da série, batemos mais de 20 mil likes galera Vamos tentar chegar então aqui também, nesse episódio aqui, a 20 mil likes Você está vendo aqui agora? Dá like agora, vamos tentar pegar o maior número de likes em uma hora E ative as notificações galera Aí para receberem todos os meus vídeos que saem no canal Se bem que as notificações não servem Eita, 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 eita Aí eu não consigo ver, aperta F1 seu burro Morri, morri Caraca, aqui dentro já vou tirar os shaders galera Aqui dentro já vou tirar os shaders Beleza, vou jogar sem shaders Porque muita gente falou também que faz uma nostalgia né A gente jogar sem shaders, e olha só galera, eu prendi o nosso Creeper Inocente aqui Agora você é meu amiguinho, oi Creeper Inocente, em todos os vídeos eu vou te cumprimentar Tudo bem? Com você? Como vai você? Eu vou bem, obrigado Vai IPC se queira E fiz uma coisa diferente aqui também Ah, eu morri porque eu estou sem minha armadura galera Eu tirei a armadura para iniciar o vídeo Então galera, eu tenho que estar falando Eita, eu ia mostrar para vocês aqui O que que eu fiz, modifiquei, fiz aqui uma escadinha Já tenho ali aquele ali, o Troll É o Troll galera Eu não sei se, ele tem quanto de vida? 50, ele é fraco, ele é fraco Vamos matar esse Troll Vem cá Troll Vamos cá, o que que tu faz? O que que tu faz? O que que ele faz? É um zumbi né Só que é um zumbi gigante com muita vida É um Troll O que que tu dropa? Dropou Alumínio Ferro Dropou ferro Eu estou escutando mais deles Aqui em cima é minha casa Meu Deus Caraca, cheio de Troll Bom, vamos continuar aqui a série Galera, vamos tentar bater o máximo de like Em uma hora de vídeo Já é? Hahaha Na primeira hora que o vídeo sai Deixa seu like Se você não deixou Deixa aqui agora Seguinte galera Seguinte Nós estamos com essa espada aqui Aqui Chegamos nela Perdão, é na anterior É na página 5 Agora ela não aparece? Ela era suposto aparecer aqui Ela está aqui Mentira Ela está aqui Nós temos a Element Sword Né galera Nós precisamos fazer Uma Aniquilator Claymore A espada aniquiladora A gente precisa fazer Essa gema aqui do Illuminati É Não é difícil fazer ela não galera Porque a gente precisa desse Element Or Que tem aqui E desse Soul Pack Light Porém Esse Soul Pack Light A gente precisa do Soul Pack E colocar algum Stone no meio Esse Soul Pack A gente precisa de 9 almas Para fazer um Soul Pack Ou seja A gente precisa de 9 É 9 9 almas E 9 Soul Pack Ou seja 9 vezes 9 81 Nós precisamos de 81 alma Nós temos 29 Galera Já vou transformar elas aqui Nisso aqui Ó Já conseguimos alguns Precisamos de 81 Galera A gente precisa de mais uns Acabou Vamos fazer aqui o que dá Beleza Conseguimos 3 Soul Pack Porém a gente precisa ir no Inferno ainda Para buscar O Gloom Stone Né Para a gente poder fazer Esse aqui Para a gente poder fazer O Soul Pack Light Porque a gente só tem o Soul Pack Então Lá no Inferno Nós vamos tentar pegar Essa espada aqui Que é a espada que mata O Deus O Infernal Blade Ela dropa De algum Algum bicho Deve A gente tem que matar o demônio Para pegar ela E é isso A gente vai ter que ir para lá Bom Porém Existe outra espada Olha só Essa nossa espada Ela tem 9 de dano Galera E existe Essa espada aqui Não Não é essa É outra verdinha Vamos voltar Esmeralda Não Urânio Temos a Urânio Sword Que dá 12 de dano Galera Para a gente fazer Urânio Sword A gente precisa de Urânio Ingote E eu botei para derreter Nosso Urânio É A gente precisa fazer Esse 3 Urânio Fragmento Para fazer o Ingote Eu acho que a gente tem Urânio suficiente Exatamente Para fazer isso Então vamos dividir aqui E vamos fazer Tudo que a gente tem Para pegar esse Urânio Ingote Que é bom que a gente faz A nossa espada Beleza Deu 7 7 é bom 7 é bom 7 é bom Cadê meus sticks Já vamos fazer Uma espada mais forte ainda Porque nós vamos enfrentar O Demi God Galera Urânio Sword Caraca Deixa eu deixar ela aqui É bom que eu até guardo A minha outra espada É bom que eu até guardo ela Deixa ela aí Vamos andar com a Urânio Sword Na mão Nossa Mas ela é tão pequenininha Não é Nossa Quase que eu quero a minha cama É pequenininha Mas é valente Bom Deixa eu ver como é que está A minha armadura Eu acho que eu vou fazer Um capacete de Urânio Galera Dá Ih Não dá Fazer capacete de Urânio Droga Dammit Eu pensava que dava Para fazer capacete de Urânio Capacete de que? De Esmeralda Galera Não dá para fazer capacete De Urânio Eu vou fazer uma picareta De Urânio Então Para ver Vai que ela é melhor né Porque a gente vai precisar Pegar o Obsidian Se bobear com essa picareta de Urânio Dá 10 de ataque Esse aqui dá quanto? Dá 5 Nossa O dobro galera O dobro O dobro As ferramentas de Urânio São muito boas Bom Para já eu vou andar com essa aqui Quando ela quebrar Eu vou andar com isso aqui no meu inventário Quando ela quebrar eu pego Eu botei aqui alguns ouros Para derreter E coloquei também Os outros Alumínio Para derreter Eu ia falar ferro Mas não foi ferro O que é que eu preciso fazer? O que é que eu vou fazer? Ah galera Vou fazer uma coisa maneira Com esse ouro aqui Se liguem Se liguem Se liguem Vamos fazer aqui um baú Deixa eu pegar aqui Ferro Cadê ferro? Eu só tenho esse de ferro? Não Eu tenho muito ferro Eu tenho muito ferro Bom A gente pega esse baú Bota aqui no meio Cerca ele de ferro E faz um baú de ferro E agora vamos fazer um baú De ouro Porque Eu adoro ouro Caraca Parei Parei com a bobeira Parei com a bobeira Vamos colocar ele aqui Do lado da nossa fornalha E olha só O slot disso aqui O slot do nosso baú dourado Creeper Fica aqui Creeper Tem um Creeper inocente Se meteu com a gente Só para poder curtir Bom Vamos botar isso aqui de volta Eu precisava Eu queria melhorar A minha armadura Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui Que isso aqui depois a gente usa Deixa eu ver Peitoral Vou fazer uma calça Galera Vou fazer uma calça Droga Perdão galera Perdão foi erro meu Eu vou fazer Uma bota Droga Não dá para fazer o capacete Galera Mas a gente vai ficar mais protegido Sempre vamos ficar mais protegidos Do que essa aqui De De safira Caraca Preciso de um capacete Galera Eu preciso de um capacete bom Preciso de um capacete bom Mas não tem nada aqui Para a gente fazer um capacete bom Beleza Danado Agora a gente está com a espada mais poderosa Ou inocente Vai para ali Vai para ali Vai para ali Fica aí Ele está sempre querendo fugir Tu é meu amiguinho agora rapaz Tu é meu amiguinho Bom Eu vou tentar enfrentar o Demigod Galera O Demigod ele vai Dropar A Divine Essence A Divine Essence A gente vai fazer o bloco de Essence Ih Caraca Tem o Reaper ali Beleza O Reaper já me viu Reaper Veja-me 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 Isso Isso Aí moleque Beleza Deixa eu botar para cá Eu quero ver tudo que eu pegar do Demigod Eu vou ter que comer essa mençãozinha aqui Beleza Demigod Como é que tu está de vida? 400 Cara Eu acho que eu consigo te matar Porque eu fiquei mais forte Eu fiquei mais forte Olha O Critical dá 13 de dano 19 Critical 20 Critical Critical Vamos dar só Critical agora galera Só Critical Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que barulho é esse? Meu Deus O cara é o The Blood Mas eu vou matar galera Eu vou matar esse Demigod Mas a gente precisa muito daquela Divine E depois vamos procurar Lava Para a gente pegar Obsidian galera E ir para o Inferno Nós precisamos ir no Inferno Derrotar o Demônio Porque só com a espada do Demônio Que a gente vai conseguir derrotar o Deus Que é o Boss Supremo daqui né Fica aí embaixo isso Demigod Não é lento Não é lento Não vai subir não Caraca Subiu Meu Deus Essa rajada que ele dá Morreu Meu Deus Ele dropa diamante Ele dropa diamante Ele dropou alguma Nossa Não dropou nenhuma Divine Essence galera Porém com esse Titã Titã Rack Titã Rack A gente consegue Fazer Uma espada muito boa também Que é essa aqui É Onix Não Não é essa Onix Vamos para a próxima página Eu sei que dá para fazer Uma espada muito Essa aqui será? Não Essa aqui eu ganho Cara Essa Não Essa aqui É o que eu vou Essa aqui Titã Rack Ela tem 6 de dano Nem é tão boa assim Mas a gente consegue fazer Uma armadura galera A gente consegue fazer uma armadura Beleza Cadê o outro? O outro a gente tinha visto lá em cima Não foi galera? Ih agora ele está um mago lá em cima Um mago de fogo Ele foi embora Será? Será? Será que ele meteu o pé? Eu vou lá em cima Eu vou lá em cima Para ver Fica aí Titã Titã não Zeldaron Zeldaron Deixa eu subir por aqui Eita Tantos trolls Agora troll Olha o Zou Ali embaixo galera Saudade do Zou Está vindo O Zou está vindo Esses trolls Se eles vierem para o mundo de fora Galera O Zou é muito fraco Morreu Eles pegam fogo Eles são igual zumbis Olha lá O Zou dropou a alminha Beleza Beleza Ah mas está de noite Eu trouxe ele para fora Para aqui Está de noite Tem mais Zou aí Dropou quantas almas Três Três Eu não consigo ver Três ou oito Velho Eu não consigo ver bem Opa tem outro Zou aqui Eles também Eles morrem no Opa Tem mais Zou aqui Galera Ué Eu matei ele Ué Ah beleza Doze Doze Galera Estamos com doze O primeiro dropou oito Segundo dois E o outro Dois Eu vou ali em cima Onde está Onde estava aquele outro Demigod Que eu preciso dessa essência Divine Divine Essence É o Demigod Galera Eu posso estar enganado Pode ser outro mod Mas eu acho que eu tenho quase certeza Que é o Demigod Que dropa A Divine Essence Que a gente precisa da Divine Essence Caramba O Demigod Que estava aqui Já meteu o pé Eita ele está aqui Ele está aqui galera Beleza Foi bom o mago ter morrido Deixa eu apagar esse foguinho aqui Que ele está aqui ainda O mago morreu ou não Perdão O mago foi lá para baixo Galera Eu não quero que o Demigod Caia Se eu bater nele Ele vai cair Vai cair nada Bugou né malandro Bugou né malandro Caraca Esse aqui vai ser o episódio Caçando Demigod Galera Eita Ai não Não Ele toma hit Não vai para trás não O bicho é forte O bicho é forte demais Espera aí galera Eu preciso comer Ele vai me jogar Aqueles raios E aqueles raios Vão acabar com a minha vida Olha onde tem o Trogla Em cima Olha lá Ih começou a nevar E a chover ao mesmo tempo Começou a nevar E a chover ao mesmo tempo Antes de eu tirar As partículas Eu nem sei onde mexe mais Nas partículas Vídeo Eu vou dar um corte Eu acho que é aqui galera Sky on Vamos botar off E Grand Cadê Eu não estou vendo Ok Show capes Vou colocar off Também Bom Acho que não diminuiu Não diminuiu o barulho Galera Não consigo tirar A partícula Droga Mas a gente já está Fortinho agora Lá morrer Eita Caraca Não Ele é muito tanque Ele aguenta Muito as burdoadas Morreu 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 Caraca Já está aquele maldito lá Tacando fogo nas coisas Vai queimar meus itens Nossa Nossa morri 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 hard Morri bruto Galera Morri Bruto Eu vou de noite mesmo Porque eu sou maluco Deixa eu ver onde ele está Deixa eu ver se o O Zeldoran Não vem nos atacar Está aqui Está aqui Ele é mais chato De matar Do que o Demigod Galera Se bem que se a gente Prender ele contra a parede Quando ele spawna Os Minions dele A gente mata direto Beleza Beleza galera Eu vou voltar ali em cima Nossa Está cheio de gente aqui Está cheio de gente aqui Meu Deus Eu vou voltar aqui em cima Eu vou ver se ele dropou alguma coisa Eu espero que o fogo Não tenha queimado Galera Que isso Ai caraca Caraca Onde tu estava Onde tu estava Meu Deus Eu não estou vendo ele Meu Deus Ai ele é ninja Galera Ele é ninja Então vem cá Então vem cá Então Crítico Só soco na cabeça Só soco na cara Matei sem morrer Matei sem morrer Essa armadura é boa demais Galera Essa armadura é boa demais Deixa eu ver Qual Eu preciso completar ela E essa espadinha Na real É o melhor de tudo Então sei lá Apertei o botão errado Caraca Eu apertei o botão errado Galera Eu sou uma besta Eu aproveitei para dormir Meu jogo aqui Nossa Demorou para sair daquela tela Bom Eu estou voltando aqui Rapidamente rápido Para ver se Ficou alguma coisa Perdida Do demigod Agora caraca Eu tinha visto na wiki Que era o demigod Que dropava As divine essence É Se ficou aqui Alguma coisa Queimou Se ficou aqui Alguma coisa Queimou Ele nem dropou Diamante dessa vez Maldito Maldito Seja o demigod Bom É bom A gente já pegou Bastante alminha de novo Deixa eu voltar para cá Será que esses assassinos Assassinos ou reaper Eu não sei o que eles são Será que eles dropam alma Se eles droparem alma Vai ser muito bom Vai ser muito bom Assassino Não dropa alma Apenas couro e pão Mas beleza Dropa comida Já é bom Olha Ele Dropou uma knife Galera Dropou uma knife Cadê? Está aqui Caraca Não acertei Porque essa knife A gente joga neles Galera Ó Matei Matei Vem não Vem não Rapaz Vem não Seu Summonador Spawner Olha O spawner Dropa alma Galera O spawner Dropa alma Isso é excelente Para a gente Isso é excelente Para a gente Deixa eu pegar outro aqui Caraca Mago de fogo Não vou nem chegar perto Mago de fogo Vou deixar quietinho Quietinho Caraca Vou passar longe Do zeodorant Bom O que eu vou fazer Galera Eu vou entrar aqui Agora Eu vou fazer um balde Vou levar água A gente precisa Encontrar lava Para craftar Para virar Obsidian E a gente poder Pegar ele Porém Eu não sei Se essa picareta Que a gente tem De urânio Se pega obsidian Eu acho Que pega Eu sinceramente Acho que pega Mas vamos fazer um teste Eu vou levar Dois baldes D'água Nossa O que eu fiz aqui Meu Deus Que moleque idiota Pronto Vou fazer dois baldes D'água Vai para ali Volta para ali Ferro Cadê meu ferro Vou botar tudo Para cá Galera 26 almas Eu vou fazer Mais blocos Pão Eu vou levar O pão Que eu vou comer Porque eu sou guloso Vai para ali Vai para ali Cara A gente está ficando Com muitos itens Muitos itens mesmo Isso aqui Será que é Divine Essence Não Cara Deixa eu ver Como é a Divine Essence Divine A gente precisa Da Divine Essence É azul Galera É azul Eu não tenho Nenhuma Divine Essence Não Não tem Vai ser difícil Fazer esse portal Para ir para o céu Galera Vai ser muito difícil Mas dá nada Dá nada Dá nada Tu vai para ali Tu fica Tu também fica Deixa eu encher Meus baldes D'água Tem pão Para caramba Então eu posso Opa Fonte de água infinita Fonte de água infinita Eu não lembro De ter encontrado Ah Naquela ravina Mas naquela Creeper Sai Sai daqui Creeper inocente Malandramente Creeper inocente Se envolveu com a gente Aqui no Minecraft É Para cá Esses Creeper inocente Não dão de spawn Ei Caraca Caraca Tem aqui um Summon Ih Outro Zoa Ah Vou deixar ele ficar Summonando o Zoa Vamos deixar ele ficar Summonando Galera Fonte de alma infinita Galera Fonte de alma infinita Vamos pegar os 81 almas Agora E já vamos conseguir Fazer a nossa espadona Não vamos conseguir Fazer a nossa espadona Porque a gente precisa Do Gloomstone Será que eles não estão Dropando mais Deixa eu pegar aqui Só para ver Estão dropando Estão dropando Dez Já tem dez Galera Só alguns que dropam Quanto que a gente tinha lá Vinte Vamos pegar aqui Umas cinquenta Galera Vamos pegar aqui Umas cinquenta Que é para a gente Né Ter Tudo Cara Para a gente ter Pelo menos as almas Depois a gente só vai precisar Ir no inferno Sai daqui Sai daqui E buscar uma Gloomstone Se bem que tem Mobs aqui Que estão dropando Gloomstone Dust Aquele pó de Gloomstone Né Caraca Estou com fome Galera Ih já temos Sessenta e quatro Meu Deus Já temos Já temos Fechou 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 Sai 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 Deixa eu matar teu mestre Deixa eu matar teu mestre Fechou Já temos aqui Alma pra caramba Já temos alma pra caramba Rapaz Gruperzinho inocente aqui Lava galera Opa Vamos fazer Caraca Esses Gruper inocente Gostam Esses Gruperzinho inocente Gostam Beleza galera Vamos fazer o teste agora Se essa aqui pega Ih Tá quebrando mais rápido Do que a picareta De diamante Eu acho Pega Eu tenho que fazer um teste Com essa picareta aqui Galera Eu tenho que fazer um teste Com essa picareta Nossa é um hit É um hit Galera É um hit Um hit Tô perdido Tô perdido Bom beleza Aqui não tem nada Vamos voltar Nós precisamos achar Aquele caminho Que nós encontramos Galera Nós tínhamos encontrado Lembra Aqui eu volto pra casa Não Aqui eu volto pra casa Eu acho Eita Aqui tem Nunca passei por aqui Nunca passei por aqui Caraca Seguinte Eu vou ter que ir cavucando Pra encontrar a lava Pra gente fazer O nosso portal Pro nether Galera Isso aqui que eu tô fazendo Não faz Galera Aqui sim O que eu tô fazendo agora Faço à vontade Tranquilo como esquilo Sério mesmo Podem fazer à vontade Isso aqui Vocês não vão Não vão morrer na lava E eu acho que tô descendo Tanto Será que eu não vou dar Sorte de encontrar Uma mísera caverna Eu vou ver se encontro Uma caverna aqui Galera Eu tô ouvindo lava Galera Aumenta o volume aí Eu tô ouvindo lava Caraca Aí eu faço um buraco E vem lava na minha cara Deixa eu larguer Isso aqui Eu tô ouvindo lava Desse lado aqui Galera Eu tô ouvindo lava Desse lado Sério que não vai ter lava Eu tô escutando Vou procurar E aqui tá lava Galera Sabia Meu ouvido Não me engana Só foi seguindo Nosso ouvidinho Que eu encontrei Eita Mas eu não sabia Que era tanta lava Galera Aqui vai ter o visígio Pro resto Da nossa vida Olha Meu Deus Caraca Eu trouxe a pá Trouxe a pá Eu peguei muito Eu peguei muita pedra Velho Meu Deus Beleza Vamos fazer isso aqui Só pra limpar O nosso terreno Aqui vai Essas aqui Vão derreter todas Ou não Beleza galera Agora é simples Só a gente jogar Aqui em cima A água Pegar de volta Beleza Transformou tudo Em obsidian A gente tá aqui Na sala secreta Meu Deus Por que eu fiz isso Nós estamos na sala secreta Dos obsidians Esse episódio Tá com 23 minutos Mais ou menos Galera A galera pediu episódio grande Tá aí um episódio grande Então galera Larga o like Que eu vou pegar Que é esse obsidian E a gente vai Pro inferno Tentar encontrar o demônio Que a gente precisa Dele galera Beleza Like Favorito Compartilhem Tudo que vocês puderem Galera Que é muito importante Vocês compartilharem Que eu agradeço demais Vamos pegar aqui Só uma obsidian Pra gente ver Se ele quebra rápido Com essa picareta Aqui E mesmo tempo Que a outra Eu acho É Mais ou menos Mais ou menos Foi Foi bom Foi bom Deu pra se divertir Então galera Se você não deu like No início do vídeo Dê agora no fim E faz a galera Galera Ajuda o tio Venom E deixa o like Escreve todo mundo Nos comentários Galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau.